Tô parei não irmão, meus moleques no MIR tá ficando fartão, tá ligado? Tô quase batendo 100k de power na arqueira já, só que eu não tô tendo tempo pra jogar não irmão O Mix tá jogando pra mim, eu contratei ele lá, ele tá jogando pra mim, fazendo as paradas lá no MIR Ai, pegaram eu, o irmão Wesley me ajudando aqui! Tipo de cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire Ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente, vem pro Rei dos Coins Acesse agora, link na descrição Você já imaginou ganhar 25 mil tibia coins? Tive a Blackjack, realizando esse grande sorteio Então, se cadastra pro meu link abaixo, é gratuito Então corre lá, não perca tempo Tive a Blackjack, aposto que os Coins ganhem muito dinheiro Tema de Blackjack, roleta Quest game, high low Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibia coins, temanamente Tudo 100% seguro Acesse agora, link na descrição Quero jogar tibia, mas não tem tanto tempo livre pra dedicar-se ao global? Conheça o Hadesot Possuímos todas as áreas global, incluindo as novas mecânicas da Ordem do Leão Zaganage, First of Souls e muito mais Cace novos monstros e obtenha os novos itens aqui em www.hadesot.com.br Chame seu time e venha se divertir Bem-vindo ao BlackTalon Melhor servidor custom de tibia da atualidade Conta com sistemas como Sistema de raridade Sistema de guild Sistema de upgrade de magia Sistema de profissões e crafting Eventos diários Staff ativa E muito mais Crie sua conta agora em blacktalon.online E muito mais 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 Tô bem Tô bem, tô bem, tô bem Tô bem, tô bem Menos 3 Menos 3 Subi a escada porra Vem que é nois caralho Pega esse deck Vem que é nois Seus fama Oh, pain Pra cima aqui, oh Caralho, chama Valei com a sobrevisa Porra Me mama, caralho Vou matar todo mundo Vou matar todo mundo Vou matar todo mundo Caralho, caralho Caralho, caralho Caralho, caralho Caralho, caralho Caralho, caralho Caralho, caralho Eu falei que eu ia sobreviver essa porra Caralho Caralho E a 200 Eu tenho um boost muito bom Eu tenho que upgrade Tipo, dois parâmetros Oh Eu acho que você foi Provavelmente por dois Não vai entrando nas salas e lurando não A gente vai, vai, quando fechar Oxi, mentira Quando fechar a box Quando fechar a box Aí você para Não avança mais não Olha o Dom Carinhoso Tomou, tomou, vai morrer Tomou, tomou, que vai morrer, vai Morreu, lixo, lixo Lixo, morreu, morreu, já era Bora, 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 vai, não está sem dúvida A Christmas, this is not A Christmas song This is not A Christmas, this is not A Christmas song A Christmas tree's on fire Santa's holding the lighter My parents are both liars I got gifts but one subscribers Thanks for the candy basket Oh God, another jacket My stocking's filled with acid Am I dreaming? What just happened? This is not A Christmas This is not A Christmas song This is not A Christmas This is not A Christmas So this is not A Christmas This is not A Christmas So this is not A Christmas Oh, man! Oh, man! Pode ir? Oh, baby! Mas tem que mostrar a linguinha também ligado, qual foi? Eu tô mostrando os bíceps aqui, oh! Tão vendo, porra? Tão vendo? Eu tô mostrando a linguinha, oh! Pra cima aí, todo mundo na mão aí, rapaziada. Não tem erro, rapaziada. É nosso, porra! Uma pia, chama! Deu certo? Lógico aí, velho! Segue e não usei os dois core, mano! Vem pra nós, filhão! Vem pra nós, cara! Eu vou seguir só, calma, mas eu tô sentindo que... Mano, rapaziada! Segue a calma e papai vingado! Falha duas vezes e vai fazer fusão, cara! Não tem erro, mano! Ó o do Cote Forja Fácil! É isso, irmão! Oh, baby! Oh, baby! Oh, man! Fibrados! É um tier 1, mas é Forja Fibrada, né, bonecaro? Então vamos lançar a cebola pra dar aquele pump! Um... Shut up! Slow! Play! Flow! Bora! Mano, eu acho que essa vai falhar, tá ligado? Mesmo lançando a cebola tal, mano... São um, dois, três, quatro, cinco, seis sucessos na sequência, irmão. Foram seis sucessos na sequência, irmão. Ah, não, isso aqui não conta. Foram um, dois, três, quatro. Não, na verdade, transfer não conta. Um, dois, três. Três na sequência, irmão. Que cebola um lindo. Achei bem fofo o charme. Boa, irmão. Boa, irmão. Cê gostou, amor? O charme? E a linguinha? A linguinha. Eu acho que vai dar bom. Na verdade, eu acho que vai dar ruim, mas tomara que dê bom. Oh, baby. Oh, man. Let's go, mano. Bora. Chama. Hey, baby. Oh. Oh, baby. Mano, não é. Eu não perco mais, irmão. Eu não perco mais, irmão. Oh, baby. Oh, man. A gente não perde mais, moleque, cara. É só o ino dessa forma, irmão. Chama. Falta só mais uma, hein. Parece começar a assistir dois. Caralho, brabo. All you calabrasies do the mumble like you're crazy. And the mumble like you're crazy. Wumble, 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 mumble like you're crazy. Transcrição e Legendas Pedro Negri